Deputado, o senhor destacou a feira da Cacimba Velha. É, uma feira que realmente me impressionou pela quantidade de pessoas que estão participando. E eu queria aqui parabenizar a comunidade, porque só essa comunidade pobre, carente, que está fazendo aquela feira, conseguiu que aquela feira pudesse hoje galgar e ser uma referência para outras comunidades rurais. E eu queria destacar aqui a Terezinha, que é esposa do nosso jornalista Brandão, que faz um trabalho belíssimo daquela região, que acreditou. Parabenizar também aqui, eu não podia deixar o nosso secretário de Planejamento, o Antônio Neto, que também nos ajudou, e todas as comunidades, todas as empresas que estão investindo. E eu não tenho dúvida que esta feira ela vai cada vez mais ganhar corpo e vai para outras comunidades também rurais do estado do Piauí, principalmente de Terezinha. Obrigado, Piauí.